Começou nesse fim de semana a instalação hospitalar de leitos dentro do Estádio Nacional. A medida da Secretaria de Saúde visa reforçar o combate ao coronavírus. Os fios expostos e o entulho já amontoados indicam que a obra está em andamento. E está mesmo. Começou ontem a montagem do hospital de apoio, que será erguido pelo governo do Distrito Federal. Uma equipe da Secretaria de Saúde fez hoje cedo uma visita técnica no local. Este salão vazio em breve terá 87 leitos de um total de 200 que serão montados aqui dentro do estádio. Essa estrutura de retaguarda, como tem sido chamada pela Secretaria de Saúde, vai receber pacientes já diagnosticados com a Covid-19 vindos dos hospitais. O paciente entra num hospital com coronavírus, ele passa por um leito com suporte respiratório, ele vai se recuperando, ele não precisa mais estar com aquele suporte. Ele precisa de uma retaguarda, porque ele não está liberado para ir para casa. Então, esse espaço aqui, ele serve para isso. Aqui e outra estrutura que nós estamos organizando lá no Hospital do Agarrão. A logística de entrega dos materiais necessários à obra está limitada e afeta também o tempo de duração dela. Mas, com 50 homens atuando, a expectativa da Secretaria é de que os pacientes possam começar a ser internados no local em 15 dias. Então, nós fizemos toda a remoção para permitir a higienização de todo o sistema de ar-condicionado, colocando ele num critério de ar-condicionado hospitalar. Fizemos a remoção de instalação elétrica, porque nós estamos fazendo também uma instalação elétrica que é específica para atendimento de leitos. Vamos fazer a distribuição de vários sistemas de infraestrutura onde foi retirado esse forro existente. Então, a ideia é criar uma condição agora, primeiro, de segurança para os nossos funcionários que estão aqui, assim como condições sanitárias, para que a gente tenha um funcionamento aqui sem poeira, sem nenhum resíduo do que existia antes, já que é uma área que tem uma corrente de ar constante. Serão mais de 5 mil metros quadrados utilizados pelo governo. E até mesmo algumas arquibancadas serão liberadas aos pacientes para que eles possam tomar sol. O estádio foi escolhido estrategicamente. Consideramos que aqui é um bom lugar, por ser central, é arejado, não estamos montando a estrutura no campo, está sendo montado aqui nessa parte que tem os camarotes, que daqui você consegue dar realmente uma mobilidade melhor, até o acesso que você pode ver aqui, para quem chega aqui de ambulância, até os pacientes. Se por acaso acontecer, tem como transitar, tem como arejar, caminhar, transitar por aqui. O secretário reforçou ainda que as medidas foram tomadas com antecipação para evitar um possível colapso no sistema de saúde do DF. Mas, mesmo assim, recomenda. É preciso permanecer em isolamento social. Imagine se nós não tivéssemos, se o governo do Ibanez não tivesse tomado essas medidas do isolamento, do cancelamento de aula. Todas essas medidas que foram tomadas, elas estão comprovadas, que deram muito efeito e que estão dando também. Essas medidas de contenção são fundamentais. A gente tem pedido que a população mantenha o isolamento, evite de qualquer sorte estar transitando na rua, porque a gente tem visto que isso funciona. Em qualquer lugar do mundo onde vocês possam constatar, o isolamento social, ele tem sido a grande arma contra o coronavírus.